Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da eletricidade. Sempre trazendo reviews sobre máquinas elétricas, ferramentas e tudo sobre o universo da eletricidade. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma ferramenta elétrica, que é uma parafusadeira e furadeira de impacto sem fio, a bateria. Eu fiz uma pesquisa, existem muitos fabricantes aí, Bosch, Makita, Skill, mas esse cara aqui, muita gente não sabe, mas nós estamos falando aqui da DeWalt. Esse fabricante aqui, para quem não sabe, ele é americano e é líder mundial na fabricação de ferramentas elétricas. Não existe Bosch, não existe Skill, não existe Makita, frente a esse gigante americano aqui. Então eu cheguei nesse modelo, que é simplesmente um dos melhores do mundo. A ferramenta é essa daqui. Uma furadeira e parafusadeira elétrica com martelete. Isso aqui fura concreto, isso aqui fura aço, isso aqui fura madeira, isso aqui fura parede. E eu realmente me surpreendi com a potência desse equipamento, que já vem com duas baterias aí de 20 volts. Algumas inovações interessantes que existem aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ele tem um imã aqui, ó, né, que segura o bit, tá, segura o bit, um imã muito forte, tá. Quando você aperta o gatilho, você tem uma luz de LED que se acende por aproximadamente 20 segundos. E você tem também aqui 21 opções de torques para você utilizar, tá. Esse cara aqui, ele tem um mandril de meia polegada, não precisa de chave, tá. Não precisa de chave. E você pode utilizar brocas aqui de até 13 milímetros, tá. O que me surpreendeu realmente foi a potência da furadeira, né, que fura realmente concreto. Eu fiz, eu furei um poste de energia com esse cara aqui, igual uma broca quente na manteiga, né, foi muito fácil de furar, tá. Essa furadeira não é barata, né, ela custa aproximadamente 1.600 reais. Em algum lugar você pode encontrar até ela mais barata, mas é um produto realmente de muito bruto e assinado aí pelos maiores fabricantes do mundo de ferramentas elétricas. Esse aqui é o modelo DC-D985B2, tá. Você tem um torque aí de 55 N, tá. Uma bateria de lítio-íon de grande autonomia, né. Seguramente aqui eu consigo trabalhar muitas horas, inclusive você tem uma bateria de reserva. E com a inovação que esse fabricante trouxe aqui, né, com o indicador de nível de bateria. Você aperta esse botãozinho aqui e, portanto, você tem, tá, a indicação de carga da bateria que está com 100% da sua carga, tá. O kit já vem com a furadeira, duas baterias, tá. E esse carregador aqui automático, tá. Ele é alto volt, enquanto você está utilizando a sua ferramenta, a outra bateria já está ali carregando, né. Eu tenho três velocidades, tá. Eu tenho três velocidades aqui. E esse cara realmente me surpreendeu pela qualidade e pela potência, tá. Sem falar que é assinada aí por um dos maiores fabricantes do mundo, tá. Líder mundial na fabricação de ferramentas elétricas aí, pra quem não conhece. A Dewalt é uma empresa americana, né. E é líder nesse segmento aqui, né. E é conhecida no mundo inteiro pela excelência na fabricação dos seus produtos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje. Comprei essa ferramenta pra mim, pro meu uso, né. Sem fazer merchandising aqui pra quem quer que seja. Fiz uma pesquisa realmente pra o meu uso. Então a nossa dica é essa aí. Realmente muito satisfeito com esse produto. E é isso, tá. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da furadeira. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Um abraço e até o próximo bate-papo. Um abraço e até o próximo bate-papo. 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 Tchau.